A farmacêutica moderna já avançou com um pedido para autorização europeia para a utilização urgente da vacina que está a desenvolver e garante agora que a eficácia é de 100%. A farmacêutica norte-americana junta-se à Pfizer, que também já avançou com o pedido de urgência de aprovação. A Direção-Geral de Saúde e o Infarmed confirmaram ao Correio da Manhã que já estão asseguradas 1,9 milhão de doses da vacina moderna. As primeiras doses da vacina a chegar a Portugal serão da Pfizer, no entanto, que também já assegurou uma eficácia de 95%.